É, então, foi um jogo, eu acho que o primeiro set a gente entrou meio devagar, cometeu alguns erros desnecessários. A gente conseguiu mudar isso no segundo set, a gente conseguiu abrir uma boa vantagem. Eles tiveram um grande mérito em buscar o segundo set, a gente estava vencendo por quatro pontos de diferença, buscaram no saque que é mais mérito deles do que demérito nosso, mas a gente conseguiu fechar mais uma vez um set difícil. E o terceiro set, eu acho que tudo encaixou bem, nosso saque, nosso bloqueio, nossa defesa, o nosso contra-ataque teve muito bom, então a gente jogou muito bem como uma equipe. E, infelizmente, a gente teve a questão do Clédenilson, né, como você vê isso? Muito triste, né, quando você fez durante o jogo. É, meio que abala um pouco a equipe, né, a gente vê o quanto ele está se dedicando esse ano, o quanto ele está buscando para manter a titularidade, o quanto ele vinha jogando bem a temporada inteira, mas a gente que está dentro de quadro, a gente está sujeito a isso o tempo inteiro. Agora é ficar em oração para ele, para que ele consiga se curar o mais rápido possível, que o tratamento dê tudo certo e ele possa voltar logo para dentro da quadra, fazendo o que ele gosta de fazer. Acho que os dois primeiros sets, apesar do placar, a gente construiu bem ao longo do set, no finalzinho ali alguns desajustes, alguns vaciloszinhos, que acabaram deixando a equipe de Suzano acreditar e ser efetivo e empatar o jogo. Acho que a gente soube ter tranquilidade e paciência para finalizar os sets. Acho que pelo começo do campeonato, talvez sejam naturais essas oscilações, mas a gente tem que eliminar o mais rápido possível, porque apesar dos placares, a gente construiu bem os sets, acho que a gente abriu bem e no final a gente deixou escorrer essa vantagem. O terceiro foi mais controlado, a gente conseguiu controlar do começo ao fim do set. Então é uma vitória importante, são três pontos dentro de casa contra um adversário qualificado, que fez jogos duros, que chegou numa final de campeonato paulista. Então é uma equipe que você não pode dar esses vaciloszinhos, mas independente disso a gente sai com os três pontos, sai feliz por isso. A gente sabe que existe uma expectativa sempre para o Sarada Cruzeiro disputar o título. E já começa com quatro vitórias, é um dos poucos invictos no campeonato. O que essa quarta vitória representa para a equipe? Representa o trabalho sendo feito, o trabalho bem feito. Acho que todo mundo se dedicando sempre nos treinos, nos jogos, para a gente atingir essas vitórias. E é um campeonato longo, campeonato longo que a gente tem que ir evoluindo e buscando cada vez mais essa sequência de vitórias. Otávio, voltar agora a jogar, depois de um tempo de lesão, a gente sabe que, é claro, não é uma circunstância legal, infelizmente o Cleide Nilsson saiu lesionado, mas como foi esse retorno nas quadras? Olha, eu trabalhei bastante, ainda continuo trabalhando, tenho que retomar a questão da força ainda, mas feliz, feliz por retornar. Triste pelo Cleide Nilsson, já tive essa lesão, sei que é bem difícil, você vai precisar ter a cabeça boa agora, mas ele está, tenho certeza que está super bem cuidado. A nossa comissão técnica aí, nosso departamento médico é muito competente, vai cuidar super bem dele. E agora, é foco, né? Eu vou retomar esse ritmo de jogo aí, que é bem difícil, né? Eles já estão no ritmo bem diferente do meu, mas eu estou correndo atrás dele. E a quarta vitória, são quatro jogos na Superliga, você já está aqui há um tempo, sabe? E convive com essa expectativa que tem sobre o Sada Cruzeiro. Como que é, quatro jogos invictos, o que isso representa para o grupo? Olha, as vitórias trazem confiança para a gente, a gente está conseguindo jogar super bem. Suzana é uma equipe muito competente, a gente já fez jogos duríssimos contra eles, ele sabia que hoje também seria difícil, mas é isso, a equipe continuar jogando bem, ganhando confiança, que a gente sabe que contra a gente, a gente carrega esse peso, né? De sempre ter que ganhar, enfim. Mas a gente sabe que as outras equipes também sempre estão correndo atrás e buscando de alguma forma ganhar da gente, né? que a gente sabe 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 que